Gente, vamos trazer informações aqui sobre essa fase final, né, da competição importantíssima para o estado do Piauí, que é o Seducaton, competição de tecnologia e programação que vai levar 30 estudantes da Seduc para o intercâmbio nos Estados Unidos e na Coreia do Sul. E tá terminando, tá na metade, né, porque começou ontem, nessa quinta-feira, os estudantes deram início à apresentação do espaço lá das competições. E tá belíssimo o local onde acontece o Seducaton. Olha só, os estudantes todos guardando aquela esperança de chegarem ao grande momento de serem aprovados para o intercâmbio na Coreia do Sul e nos Estados Unidos. Estudantes das escolas públicas participando deste primeiro Seducaton. Bartolomeu Almeida traz os detalhes do Jornal do Piauí. Manhã movimentada no segundo e penúltimo dia do Seducaton. Na plateia, alunos da rede estadual aguardam com expectativa o início da oficina Metaverso e a realidade aumentada, com a presença de representantes da Meta, empresa detentora do Facebook, Instagram e WhatsApp. Uma oportunidade e tanto para se atualizar no assunto do momento. Eu gostei da primeira vez que eu tô aqui. O evento foi uma parceria da empresa com o Instituto Federal do Piauí e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara Federal. É um evento histórico, promovido pela Seduc, pelo governo do estado, inédito, pioneiro no Brasil, inclusive. Essa competição de projetos de programação que vai levar os vencedores para um intercâmbio educacional também inédito para os Estados Unidos e para a Coreia do Sul. Então, estamos aí no meio do evento, os estudantes estão apresentando seus projetos, aperfeiçoando e amanhã, na sexta-feira, nós vamos ter o resultado tão esperado. O novo mundo de estudantes e professores é digital, baseado na sala de aula, mas também na inteligência artificial, onde ela está presente mais do que nunca. Enquanto a oficina acontece, do outro lado, as dez equipes finalistas do Seducaton estão batendo cabeça, em dez baias disponíveis, num ambiente com muita tranquilidade. Esta é a última oportunidade que os alunos têm para corrigir os últimos detalhes dos programas que serão apresentados amanhã, durante dez minutos, na grande final da competição. A palavra aqui, portanto, é muita concentração, muita calma nesta hora. Afinal, foi uma longa trajetória para chegar até este momento. A gente está muito empolgado, ansioso para a gente poder fazer a apresentação. Estamos felizes também. É uma oportunidade que a gente não esperava e bateu na nossa porta e a gente está agarrando para ver se a gente consegue. Vamos conseguir. Estamos muito felizes e ansiosos. A equipe de Emily veio de Guaribas, município distante, mais de 600 quilômetros de Teresina. Para eles, o céu é o limite, pois para quem chegou à grande final e na capital, claro, pode ir mais além. Essa viagem não para só em Teresina. A gente quer viajar para mais longe e poder aprimorar o nosso conhecimento ainda mais. E quando a gente voltar desse intercâmbio, a gente vem mais preparado, mais qualificado. Isso é um negócio maravilhoso, experiência realmente fantástica, que está apenas começando. Em primeiro ano, 30 estudantes vivendo esse momento especial. E a grande final acontece amanhã. A apresentação, na verdade, dessas 10 equipes acontece amanhã. E é, olha, entrada franca. As pessoas podem ir de graça lá no centro de convenções.